Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como crescer espiritualmente em poucos dias. Você sabia que em poucos dias dá para você crescer espiritualmente? Ou até mesmo em um dia, ou em algumas horas, já dá para você crescer espiritualmente? Só depende de você. E eu vou lhe ensinar como crescer espiritualmente em poucos dias ou em poucas horas. Só vai depender de você. Você sabia que sobre todas as pessoas, principalmente aqueles que crêem no Senhor Jesus, já tem uma promessa automática para a pessoa? Assim que a pessoa crê e se voltar para Deus, a pessoa já começa a crescer espiritualmente, já é renovada e já é cheia ou cheio do Espírito Santo. Eu vou te ensinar como crescer espiritualmente em poucos dias. Em poucos dias você já vai estar orando pelos enfermos. Em poucos dias você já vai estar profetizando. Em poucos dias você já vai estar falando em línguas estranhas. Em poucos dias você já vai estar orando para desfazer obras de macumba, obras de feitiçaria, obras de magia negra. Em poucos dias você já estará sentindo a glória e a presença de Deus. Em poucos dias você já vai ter entendimento da palavra de Deus. Em poucos dias você já vai ter uma comunhão, mas uma comunhão muito forte com Deus. Aleluia! Mas antes disso, antes de eu dar esse ensinamento, eu vou ler o texto da palavra de Deus. Porque esse texto tem base no que eu estou falando. E também esse texto é para abençoar, consagrar, ungir esse vídeo para que você seja abençoada, abençoado no nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 24, verso 49, que diz assim Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, é Jesus dizendo Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse, ficai na cidade, ou seja, ficai vigilante, ficai na brecha, vigiai. Porque a promessa de meu Pai, Jesus dizendo, e qual era essa promessa de Deus que Jesus estava dizendo? Jesus estava se referindo do livro de Joel, do profeta Joel, que Deus prometeu através do profeta Joel que nos últimos dias, homens, mulheres, crianças, jovens, senhores, profetizarão, terão sonhos, visões, revelações e serão cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Essa promessa já é automática para a sua vida agora. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Já foi batizada com o Espírito Santo? Se você ainda não foi, comente aí. Eu ainda não sou batizado. Ou eu ainda não sou batizada. Comente aí. E Deus vai começar a te dar força e vai começar a entrar na tua vida através desse ensinamento que eu vou te dar e você vai ser batizada com o Espírito Santo em poucos dias. Você crê? Então comente aí. Se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, comente aí. Agora, se você já é batizada ou batizado com o Espírito Santo e você precisa crescer espiritualmente, e você precisa ser renovado, então comente aí. Já sou batizado e eu preciso ser revestido do Espírito Santo em poucos dias. Ou comente aí. Eu quero crescer espiritualmente em poucos dias. E Deus vai começar a te dar vitória através desse ensinamento que eu vou te dar agora. Eu sou o pastor José Bispo. E esse canal é de palavras proféticas. E eu já peço a você também. Se inscreva nesse canal. Comente nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha. Dê um like aí. Dê um gostei. Clique no sininho também para que todos os vídeos que são postados todos os dias, que cheguem até a você. Se inscreva nesse canal. Vamos lá. Como crescer espiritualmente em poucos dias ou em poucas horas? Ou ser batizado com o Espírito Santo em poucas horas? A primeira coisa que você já sabe, você já tem na sua vida. A promessa. E quem tem promessa, Deus cumpre a promessa. Qual é a promessa? De ser revestido do Espírito Santo. De ter um são do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. Ter dons espirituais. Falar com Deus. Ouvir a voz de Deus. Falar línguas estranhas. Expulsar demônios. Curar enfermos. Pregar a palavra de Deus. Ter visões e revelações e profetizar. Aleluia. Isso daí você já sabe. Ponto. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer para crescer espiritualmente em poucos dias é você fazer uma faxina no teu coração. Faça uma faxina no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Limpe o teu coração de tudo que não agrada a Deus. Tire mágoa. Tá com mágoa de alguém? Tire. Deixa a mágoa para lá. Tem rancor de alguém? Deixa o rancor para lá. Tem raiva de alguém? Esqueça. Esse alguém. Não consegue perdoar? Perdoa. Perdoa pai, mãe, filho, colega, vizinho, pastor. Perdoe todo mundo. Faça uma faxina na tua vida que Deus vai começar a te revestir do poder. Você vai começar a crescer espiritualmente em poucos dias. Mas o primeiro passo é você fazer uma faxina no teu coração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só habita se o templo estiver limpo. Se o coração não estiver limpo, o Espírito Santo não habita. Então, quer ser revestida do Espírito Santo? Quer crescer espiritualmente em poucos dias? Então, procure limpar o teu coração. Limpe o teu coração de uma maneira muito forte, que esse é o primeiro passo. Aleluia! E Deus vai começar a te dar vitória. Glória a Deus! O segundo passo para você crescer espiritualmente em poucos dias, é você começar a ter uma vida de oração. Não tem como. Tem que começar a orar. Tem que começar a falar com Deus. Se você conhece irmãos e irmãs que vão para o monte, se enturme com esses irmãos, com essas irmãs e vai para o monte. Se não tem como de ir para o monte, então comece a orar nas madrugadas. Se não trabalha, comece a orar durante o dia. Clame durante o dia. Busque a Deus durante o dia em oração. E você vai começar a crescer espiritualmente em poucos dias. A terceira coisa que você tem que fazer para crescer espiritualmente em poucos dias, comece a jejuar. Faça jejum. Comece a jejuar da meia-noite, pelo menos até meio-dia. No outro dia, você já vai conseguir jejuar até as três horas da tarde. E você vai começar a ser cheia, ser cheio do Espírito Santo e até batizado ou batizado com o Espírito Santo. Se você não for ainda batizado ou batizado com o Espírito Santo. Comece a fazer essas coisas que eu estou te dizendo e você vai crescer espiritualmente em poucos dias. Isso é fato. É certeza absoluta. Você vai começar a ser cheia, cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus vai começar a te usar. A tua vida espiritual vai mudar. Você vai vencer obras de Satanás, obras do diabo, obras de macumba, obras de feitiçaria. Você vai começar a expulsar demônio. Você vai começar a falar línguas estranhas. E você vai começar a falar com Deus. E você vai ouvir a voz de Deus. Quer crescer espiritualmente? Comece a fazer essas três coisas que eu disse para você agora. E você vai crescer espiritualmente. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva nesse canal. Que Deus abençoe.